Olá meu povo lindo do canal Puta Desastro Eu sou Martinha Luchacov E trago o recado da espiritualidade Pra quem tem sua lua Ascendente, venha no Júpiter, no segundo virgem Gratidão a todos e todas aqui Vamos ver o que a espiritualidade quer falar com você virgem Desde a do início ao fim Se inscreva no canal, deixe o like Muita coisa que eu estou vendo aqui Já está acontecendo no plano astral Vamos ver aqui Três cartas por favor Deusa da paixão Deusa da gratidão E o Pai da comunicação Vamos ver aqui O que nós temos aqui para virgem O que a Deusa da paixão está fazendo aqui Deusa da paixão já se deu no like Já se inscreveu no canal Gratidão Deus abençoe vocês Um dia abençoado Uma semana abençoada Deusa da paixão Pagem de espadas A torre E a balança Justiça Justiça Aqui meu Deus da gratidão Nós temos três de paus A temperança E cavaleiro de espadas Eu pego a comunicação É um três de copas Seis de paus Vamos ver mais aqui Virgem só quero lembrar você Que amanhã dia 7 É o ritual de prosperidade Não deixe de fazer sua inscrição O link está abaixo Corre Que últimas vagas E últimas horas Para se inscrever Então O outro ritual de prosperidade coletiva Eu só vou fazer Em dezembro Dia 7 de dezembro Então Essa é a sua oportunidade Vamos não passar E dois meses Né Sem ter essa energia Bem positiva Com você Mais uma Duas cartas aqui E também eram muitas Você virou alguma Virou uma Virou só uma Mais uma E aqui o pai da comunicação Então O que é que eu tenho aqui Para vir Virgem Olha só Veja que você Veja uma torre aqui Em relação Com o tipo de sentimento Que você tem por alguém Tá Eu vejo agora Assim É como se você Ficou sobre ter aqui Uma verdade Em relação A alguém Ou fosse tirar a verdade De alguém aqui E alguém muito dissimulado Aqui Então as coisas Ficam muito justas Para você agora Ficam muito claras Também E eu vejo aqui Você Atravessando um caminho Aqui já Que você já está Atravessando aqui Para É Vamos dizer aqui Botar abaixo aqui Um tipo de sentimento Ou relação Relacionamento Tá Pode ser Se você não tiver Com relacionamento Pode ser um sentimento Você Essa pessoa Não serve nem mais Para eu pensar Eu vejo aqui Você olhando Para essa pessoa Aqui Vendo que ela Eu vejo realmente Aqui você Se decepcionando Com essa pessoa Mas não vai te atingir Tanto Porque é como se você Tivesse assim Uma expectativa Tá Em relação a isso Eu vejo aqui Você é dono de si Dona de si Dona dessa Não é desse desejo Mas dessa Dessa atitude aqui Vejo você muito grata Que muitas coisas boas Acontecendo na sua vida Se resolvendo Com muita rapidez Resolvendo conflitos Resolvendo problemas Eu vejo você Agradecendo aqui Tá Porque Eu vejo agora Que você Vai ver futuro Para você Nas situações Porque as coisas mudam Que você Resolve algum tipo De conflito interno Ou conflitos Até espirituais Aqui Pai da comunicação Aqui você recebe Aqui um convite Para Para um aniversário Para um evento Para sair Vai te deixar um pouquinho Ansioso Ansiosa aqui Por quê? Porque é como se você Não Ficasse assim Tão confortável Assim Como é que eu vou ser julgado Julgada A partir Se eu aceitar Esse convite Dessa pessoa Como é que as pessoas Vão me ver Sabe? Bom Fica aqui comigo Que eu vou Eu vou lhe dar Mais informações Virgem Que você está Precisando saber Eu vou pegar O baralho cigano Porque tem Tem recado Da espiritualidade Aqui Para você Tá? Pelo baralho cigano Aqui Os ciganos Estão aqui Ó No meu ouvido Isso aqui Gratidão Virgem Gratidão Lembrando Mais uma vez Tá? Que amanhã É o ritual De prosperidade E depois de amanhã É a limpeza Principalmente limpeza Contra inveja E para abertura de caminhos Eu vou focar muito Em inveja Nessa limpeza O link tá abaixo Aí pra você fazer O pagamento E já participar É Se o link abrir É porque ainda tem vaga Tá? Então corre Corre mesmo Eita A gente já Abre com a carta De caixão Aqui O que você conseguir Enxergar algum tipo De manipulação Aqui Que já acontece Há algum tempo Essa pessoa Que de alguma forma Ela quer manter Uma amizade Uma aliança Alguma coisa Aqui Você encerra Esse ciclo Aqui Com essa pessoa Aqui Tá? É Assim É pal bufo Aqui Tudo fica muito claro Você vai fazer um balanço Aí desde que Começou a amizade Com essa pessoa Ou relacionamento Ou essa conexão Você vai ver Como ela usou De artimanhas Pra se manter Aqui No relacionamento Porque era Conveniente Para ela Não porque existia Amor Houve um tipo De centímetro De amizade Meu doido Meu doido Tá tossindo Que foi, baby? Viz Viz Que foi, mamãe Tá tossindo assim Deixa eu ver O que que ele tem, gente Eu vejo aqui Você também Obtendo novos conhecimentos Aqui Pra sua carreira Pra Ou até mesmo Um outro negócio Aqui, tá? Você estudando Você se especializando Para algo novo Ou um novo empreendimento Ou uma nova carreira Que vai lhe trazer Solidez aqui no seu trabalho Vai trazer solidez Para o seu trabalho Tá? Precisava estudar sobre isso Sobre Excel Sobre mercado financeiro Sobre Alguma coisa Ou você Implementa No que você já faz Ou você Tá fazendo aqui Vai fazer uma outra coisa Pra ele trazer Bastante solidez Aqui Na sua vida profissional Financeira Aqui Realmente agora Eu vejo que As coisas começam A melhorar Pra sua vida financeira Tem uma abertura De caminhos aqui Mas tem uma atrapalha Também Né? E aqui fala Que É Existe a chance Aqui das coisas Melhorarem É tipo assim Um risco Que você vai correr Uma aposta Que você vai fazer Alguma coisa É Você vai apostar Em algo Né? Não Eu vou fazer isso aqui Porque vai melhorar Minha vida financeira Ou você vai apostar Dinheiro Ou Alguma coisa Não sei o que é não E isso vai trazer Aqui uma cura Pra sua vida financeira Aqui Uma melhora Né? Porque aqui Eu vejo Que tem um atrapalho Aqui na sua vida financeira Mas você consegue Abrir seus caminhos Aqui Então eu falo Não, eu vou arriscar Vou tentar pra ver Tipo isso Né? Então tem Tem essa Essa situação aqui De tentar pra ver Você vê aqui O que o Padre Ele tá querendo dizer Gente Você Se quiser Fazer consulta Particular Se me passo o e-mail Se você quiser Ritual de Prosperidade Individual Se me passo o e-mail Né? Consulta de 3 ou 5 perguntas E também A limpeza individual Com essas mesas Adiônicas Aí também Você me passa o e-mail Porque A coletiva De Ritual de Prosperidade Amanhã É R$77 Então faça logo Sua inscrição Porque as vagas Estão realmente Terminando E A limpeza Contra inveja E pré-abertura De caminhos Vai ser dia 8 Com a mesa Adiônica De Sol Cigano A mesa é muito boa Muito Eu diria que é uma mesa Maravilhosa Vamos lá Virgem Virgem aqui Eu tenho aqui Alguém com quem você já tem Algum tipo de Teve algum tipo de relação No passado Pode ser uma relação Comercial Ou Pensão Algum tipo assim Alguma coisa assim Alguém vai entrar Em contato Com você Para tentar fazer Algum tipo de acordo Financeiro Com essa pessoa Não sei o que é Se essa pessoa já te deve Ou você deve Essa pessoa Aqui ó Aqui ó Aqui eu vejo que seus caminhos Vão começar a se abrir Você vai ter que começar A ter vitórias aí Na sua vida Os caminhos se abrindo Tá? Mas isso depois aqui Que você coloca um fim Em algo aí na sua vida Você vai precisar Colocar um Dar um basta aqui E quem vai ter que dar Esse basta aqui É você Tá? Não tem vitórias aqui Pra você Inclusive a chegada De uma pessoa especial Em seus caminhos Mas ela só chega Depois você bota Um fim aí na sua vida Não sim Não basta Espiritualidade te ajudando Aqui nas questões Pra equilibrar aí A sua vida Nas questões aí De relacionamento E em relação Aqui a separação Talvez você Esteja se separando De alguém Ou queira se separar Porque a espiritualidade Vai te ajudar Aqui A você conseguir Aqui Essa Essa separação aqui Ou uma desconexão Tá? Você tá conectado Alguém aqui do passado A espiritualidade Te ajudando aqui Alguma coisa Aquilibrando Na sua vida Alguma coisa aqui E você conseguir Aqui o grande amor Ó Tem magia aqui Em casa Aqui sai magia Olha só Aqui é a espiritualidade Dizendo aqui Que tem alguém aqui Que vai tentar Ficar aí Ó Talvez aqui Próximo de você Ou Você vai querer Tipo Fingir Ou E te incutir Na sua cabeça Que essa pessoa É pra você É um amor Pra você Ou é um grande amor Mas eu não tô Vendo isso aqui Eu tô vendo Isso aqui É a pessoa É uma insistência Aqui da pessoa Talvez ela tenha Se está fazendo Algum tipo de oração Aqui Ou reza Algum trabalho espiritual Pra que ela possa Se manter próxima A você Mas Como eu te disse Tem aqui Uma situação Onde você vai ter Ajuda espiritual Para se afastar De alguém Principalmente aqui Se for pra relacionamento Amoroso Porque Tá como se não Servisse mais Pra sua vida O que tá servindo Pra sua vida É outra coisa Você tá em outro Momento de vida Viu Virgem Por isso que eu falo Faça a sua limpezinha Pai e maninha Faça a limpeza Dos filhos Que A gente pode inscrever Filhos Quando você faz A sua inscrição Abre um link Lá Abre uma opção Você inscrever filhos A 37 reais E amanhã Ritual Só inscreve até meio dia Se tiver vaga Meio dia de amanhã Então Faça logo sua inscrição E pode inscrever Qualquer pessoa também Quer que a vida De alguém melhore Prospere Inscreva a pessoa Então um beijo grande Minha gente Até a próxima Tchau, tchau